E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu queria dar uma dica para aquelas pessoas que estão aqui no Canadá procurando emprego, mas elas estão com o status de residente permanente ou cidadãos canadenses. Uma outra questão também, a informação que eu vou acabar de passar aqui para vocês, é que essas dicas, elas são dicas para aquelas pessoas que estão residindo na província de Ontário. Se você estiver em outra província, o que você pode fazer é procurar programas similares a esses programas que eu vou comentar aqui. Eu não vou só falar de programas, mas aqui são mais ou menos algumas coisas, um checklist, alguns serviços e oportunidades que você tem disponível de graça para que você possa melhorar a sua empregabilidade aqui no mercado canadense. Então, essa dica, essas instruções que eu estou passando aqui e os programas que eu vou comentar, eles são programas oferecidos na província de Ontários. Se estiver em outra província, como eu falei, tente procurar programas similares em sua província. Então, vamos lá. O primeiro programa, e esses são programas que alguns deles eu participei, como é o caso desse primeiro, é um programa chamado OSLT, ou OSLT, que significa Occupation Specific Language Training. Esse programa, eu acho que foi um dos melhores programas que eu participei quando eu cheguei aqui no Canadá. E, basicamente, é uma mistura de aperfeiçoamento do inglês. Porém, você tem que saber inglês para estar nesse programa. Então, existe um requerimento mínimo para você entrar nesse programa. Mas, basicamente, o que esse programa faz é preparar você com a sua habilidade de se comunicar na língua inglesa. Obviamente, como eu falei, você tem que já saber o inglês, pelo menos ali no nível intermediário. E o que você vai aprender nesses cursos, no OSLT, são como você utiliza a língua inglesa para situações do cotidiano profissional. Quando eu estava participando desse programa em 2014, eu fiz esse programa por meio do College Seneca, Seneca College. Esse é um programa em parceria com os colleges de Ontário. E você pode pegar aí com Seneca College, Georgia, Conestoga College. Todos eles oferecem esse programa, que é uma parceria com, se não me engano, a província. Não sei se é a província ou é um programa federal. Depois eu falo essa informação aqui no vídeo. Porém, esse programa, como eu falei, ele é um programa gratuito para aqueles que estão no status de residente permanente. Se você está com um work permit, esse programa também você não é elegível. Só para residentes permanentes. Quando eu fiz esse curso, como eu estava contando aqui, lá em 2014, fiz por meio do Seneca College. E foi interessante. Tinham pessoas de várias outras nacionalidades. Tinha uma pessoa, uma menina da Venezuela que sempre sentava comigo. Mais outros dois da China. Tinha gente do Irã, gente da Arábia Saudita. Enfim, era uma mistura bem grande de gente da Rússia. E basicamente o que a gente fazia era fazer apresentações. Por exemplo, teve um momento que a gente teve que organizar o nosso grupo. Vários grupos. E a gente tinha que vender uma franchise canadense para o restante do grupo. A gente escolheu, por exemplo, o Pizza Pizza. E a gente acabou ganhando. Que era explicando o porquê aquela franchise seria a melhor franchise. Entre outras que estavam sendo apresentadas ali pelos grupos. Uma outra coisa que a gente fez também foi apresentar as nossas... Nos apresentar. Então fazer a parte do Elevator Pitch. Que é, enfim, falar sobre você. O que é que você faz, etc. Em poucos segundos. Em questão ali de 10, 15 segundos. Você dá um snapshot do que você faz. Para aquela pessoa que você está conversando. E é uma prática bem legal. Principalmente se você estiver em eventos de network. Que você pode falar de você. E a partir do momento que você começa a treinar aquilo dali. A coisa começa a sair de forma natural. O outro passo. Que também eu recomendo. Aquelas pessoas que conseguiram a residência permanente. E aí, obviamente, só voltando um pouquinho aqui. Existem várias pessoas hoje que estão na situação de work permit. Mas que também estão na batalha para poder conseguir a residência permanente. Se você conseguir, você vai ser elegível também para esses programas. Ok? Só aí um parênteses no nosso vídeo aqui. Então, voltando. A outra recomendação que eu dou para aquelas pessoas que são residentes permanentes. Ou cidadãos canadenses. É o de se inscrever em algum programa. E aí eu estou falando que esses são programas oferecidos no Canadá inteiro. Aqui em Ontario, ele se chama Employment Ontario. Então, você pode se inscrever. Se você estiver em Toronto, tem o Access Employment, por exemplo. Que é uma... Eu não sou patrocinado por eles nem nada. Mas eles têm uma estrutura bem bacana para poder trabalhar. Principalmente com aquelas pessoas que têm a universidade. O camarada é um contador, trabalha em banco, ou uma pessoa de marketing, ou engenheiro. O Access Employment é uma organização muito interessante de se trabalhar. Porque além de eles terem, oferecerem a parte do Employment Ontario. Que é preparar o resumir para você. Conveleria, preparar você para entrevista. Tudo isso de graça, pessoal. De graça. Se você é cidadão ou se você é residente permanente. Então, eles vão fazer isso para você de graça. Você tem que se registrar como cliente. Você tem que ter o seu SIM card para fazer isso. Então, isso daí é uma parte que vai ser feita para você de graça via Employment Ontario. E existe um outro programa que já é um programa patrocinado pelo governo federal. Que é um programa de mentoria. Por exemplo, esse é um programa que eu sou responsável na organização com a qual trabalho. Que é a Luther Wood. E esse programa de mentoria, basicamente, o que ele faz é introduzir você ou apresentar você a um mentor que trabalha na mesma área que você. E essa relação que você tem com o seu mentor, obviamente, é uma relação profissional onde você vai estar perguntando questões em relação ao seu campo de atuação. E a ideia toda dessa mentoria é que você, sabendo mais em relação ao seu campo de atuação, você vai poder se preparar melhor para entrevistas, preparar melhor o seu resume. Se por um acaso você precisar de alguma certificação, precisar de algum software que é essencial para o seu campo de atuação. Então, o seu mentor vai te recomendar isso e aí, obviamente, você tem que correr atrás para poder ficar mais adequado aos jobs que você está aplicando. E, por último, não é nenhum programa do governo, não é nenhum programa do governo federal ou da província, mas sim uma plataforma que é disponível para todos e que eu não é só recomendar. É uma questão mandatória. Você tem que estar no LinkedIn. Se você quiser se destacar, se você quiser construir relacionamentos, construir a sua presença no seu mercado que você está atuando, você tem que ter uma conta no LinkedIn. Eu lembro que em 2014 eu conheci uma pessoa aqui, um brasileiro, num evento que eu estava participando e ele falou para mim, cara, aqui no Canadá você tem que estar no LinkedIn. Uma outra coisa do LinkedIn que é bem interessante aqui no Canadá é que você vai enviar convites para conectar com pessoas que você nunca viu na vida, às vezes até gente em cargos grandes, CEOs, CTOs, prefeitos e tal. Eu tenho prefeitos, por exemplo, aqui da região de Waterloo, conectados comigo no LinkedIn. O LinkedIn, o LinkedIn, ele vai te possibilitar expandir o seu network, vai te possibilitar ter acesso a algumas oportunidades de emprego que você muitas vezes não vai ter acesso em outros meios. Você vai poder entrar em contato diretamente com pessoas que estão contratando. Então esse daí seria o terceiro passo, digamos assim, uma terceira recomendação para aqueles que estão, e essa daí é para todo mundo, não só para quem é permanente, residente permanente ou cidadão, mas quem está em work permit também investir um tempo para poder criar ali o seu perfil e obviamente saber como utilizar adequadamente o LinkedIn. Sim, isso aí é outra coisa, é outro papo que a gente pode deixar para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, se você achou que essas informações foram importantes para você, faz um comentário, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém, porque isso daí acaba incentivando a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês e obviamente as suas questões, as suas dúvidas é o que vão fazer com que esse conteúdo continue aparecendo aqui no canal, ok? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima, tchau, tchau!